Fala aí meu povo, tudo bem? Bem, aluno querido e aluna querida, grande concurseiro, né? Concurseira de plantão aí. Professor Angélica tá chegando agora. Um grande abraço aí pra você, viu? Você que me assiste aí, né? Que chegou aí pra me assistir agora também. Professor Angélica disse que é com muita honra, tá? Com muito prazer. Eu sempre falo isso nas minhas aulas aqui. E é verdade, não tô mentindo. Eu acho que a gente atribuir conhecimento ao próximo aí, né? Com o próximo é muito bacana, viu? E isso a equipe do Vale Brasil Concurso faz com você. Te ajuda aí, né? Até a sua aprovação, se Deus quiser. Não é verdade que não será de muito tempo, viu? Pois é, estará perto, se Deus quiser, né? Desse fato acontecer. Mas vamos lá. Professor Angélica, inicia essa aula de hoje aí. E você que está se preparando, né? Para o concurso do Agente Penitenciário do Estado do Espírito Santo. É que cada estado tem sua nomenclatura aí, não é verdade? Pois é, professor Angélica, quer dizer pra você que estou aqui, tá? Vamos trabalhar um pouquinho. Vamos conversar um pouquinho sobre o conteúdo de língua portuguesa aí. Que consta, né? Neste cronograma, no último edital aí. Nós tivemos, óbvio, todos os editais teremos, né? A disciplina de língua portuguesa. E a professora Angélica quer conversar um pouquinho com você sobre ela. Pode ser? Então, vamos lá. Olha só. A princípio, eu quero te convidar, antes da gente começar a dialogar aí. Eu quero te convidar, você que assiste essa aula aí, né? Para a polícia, para o Agente Penitenciário do Espírito Santo. Professora Angélica quer dizer pra você o seguinte. Você tá aí do outro lado, você já se inscreveu no nosso canal? Não? Então, não perca a oportunidade que você tá tendo agora. Essa é coisa que você só vê aqui, viu? Pois é, então. Assista aí, por gentileza, tá? E depois, ou agora, já de uma vez, se quiser, inscreva no nosso canal. Aperte o sininho da notificação, das notificações, tá? À medida que nós formos lançando aulas novas aqui pra você, você ser notificado aí, né? Para que você possa ser notificado e, enfim, assistir aí este nosso conteúdo com muita qualidade pra você, viu? Então, beleza. Agora a gente vai começar a bater um papo, né? Sobre o nosso conteúdo aí. Eu, particularmente, adoro o Espírito Santo, viu? Tenho vários parentes aí. É a família do meu pai toda mora no Espírito Santo. Tá? Alô, pessoal bonito. Então, vamos lá. Olha só. Primeira coisa, nós não precisamos... Toda vez que nós formos estudar para um concurso público, independente que seja esse, né? Pra gente penitenciar do Espírito Santo. Independente que seja para a polícia militar, que seja para a polícia civil. Independente disso, tá? Professora Angélica quer dizer pra você que você precisa seguir um plano de estudo. Você, isso não é só em todos... Isso não é só na língua portuguesa, né? Isso acontece com todos os conteúdos. Mas é que nós vamos tratar de horas e de dias. Nós vamos tratar de conteúdo. O que você precisa seguir, não é assim? E o último cronograma que nós tivemos, nós tivemos assim... Sinceramente, né? É lógico que não vieram todos os itens da gramática no último cronograma, no último edital. Mas o que veio, veio com sequência cronológica. Graças a Deus, né? O último cronograma aí nele, nós tivemos uma sequência cronológica. E aí, a professora Angélica quer conversar um pouquinho com você justamente sobre essa sequência. O que você precisa estudar com mais intensidade, tá? O que a gente... Os pontos que nós veremos dentro de cada item. Vamos lá? Sem conversa, então? Vamos começar, olha só. Leitura e interpretação de diversos tipos de textos. Vamos bater um papo com a profe aqui? Olha só, quando se trata de interpretação e compreensão textual, infelizmente nós estamos diante de um campo que não tem muita condição de regra. Quando você estuda, que nós temos, inclusive, eu te convido também a acessar o site do Vale Brasil Concurso e já adquirir o curso antes do edital sair. Não espere o edital sair para isso, tá? Inclusive, né? Estou te fazendo esse convite aí. Quer saber mais? Sem cupom de desconto para você, viu? Só me chamar na minha rede social. Então, o que acontece? Quando você adquire esse curso nosso, está lá a aula da professora, o material e a professora te explicando direitinho, eu em pessoa, explicando direitinho aí como é que você vai associar a interpretação. Não tem regras, tá? Mas eu quero deixar claro para você que lá na aula eu te explico essa diferença que existe entre compreensão e interpretação de texto, viu? Tem algumas dicas, tem algumas expressões, tem algumas coisas que nós visualizamos logo de início lá na questão, para que nós possamos entender que ela se trata de compreensão ou de interpretação. Isso aí nos ajuda muito. Hoje eu recebi uma mensagem de um aluno e ele falou comigo assim, professora, eu assisti a sua aula e o que que você explicou lá sobre compreensão e interpretação? Tá, e como eu vou aplicar isso aí? Por que que é importante eu saber a diferença de compreensão e interpretação? Por que que é importante eu saber? E aí eu fui conversar com ele da mesma forma que eu vou te explicar agora. É muito importante você saber essa diferença, até por questão de análise de resposta. Quando você visualiza enunciados que denotam para você que você está diante de uma compreensão textual, fica muito mais fácil você voltar ao texto, visualizá-la na linha tal, no parágrafo tal e marcar precisamente a resposta. Por que? O autor, ele foi claro, né? A banca examinadora, ela foi clara ali com o que ela quis expor para você. É uma questão de compreensão de texto. Agora, quando se trata de interpretação, você não vai voltar nas linhas, na linha tal, no parágrafo tal. É a ideia, né? Então, existem introduções de parágrafos que te mostram compreensão de texto, você tem que voltar lá. E existem trechos que nós usamos nas introduções de parágrafos, onde que nós visualizamos, onde denota-se para a gente que nós vamos simplesmente interpretar, sem precisar voltar ao texto. Isso é muito importante saber, não é verdade? Já temos aí meio caminho andado, vou falar sério com você, é verdade, tá? Beleza. Aí a gente sai daí, porque tem textos literários, textos não literários, deixa eu ver meu microfone, tem gente que fala assim, professora, qual que é essa diferença de texto literário e texto não literário? Texto literário e texto não literário, são textos normais, tá? Vamos falar assim, são textos comuns. Textos literários é porque trabalha algo da literatura e quando fala que ele é não literário é que ele é um texto comum, beleza? Mas ela não vai te pedir esse texto, é um texto literário. Não, vai te pedir para interpretar diretamente aí a condição, ok? Beleza. Agora, quando nós falamos de sinônimo e antônimo, que é o próximo item que constou no último edital, constou no último cronograma, minha professora Angélica quer conversar com você, quando nós falamos esse negócio de sinônimos e antônimos, isso cai muito ainda. Abra o olhão de Tandero, porque aqui em Minas a gente fala assim, vamos arregalar o branco do olho aí, sabe por quê? Porque esse negócio de sinônimo e antônimo, isso é condição de prova, tá? Não adianta. E é muito voltado para a interpretação de texto. Ou seja, a banca examinadora vai tirar de lá do texto, não é? É algo que denota para você, que vai te mostrar, né, assim, colocar a condição de uma questão de sinônimo e antônimo. É de lá do texto que são extraídas as informações para este tipo de questão. É lógico, você vai saber palavras sinônimas, vamos recapitular, nós estamos aqui num bate-papo. Palavras sinônimas são palavras que fazem o quê? Que denotam sentido semelhante, não é verdade? Pois é, palavras antônimas são palavras que têm sentido contrário. Ah, professora, isso aí eu sei, ó, parabéns, top! Mas às vezes também eu posso estar falando com alguém que não tem esse conhecimento, né? Dessa forma, enfim, vamos prosseguir. Sentido próprio, sentido figurado. Mamãozinho com açúcar, mistura o mel aí para ficar melhor ainda, tá? Ficar mais gostoso. Aliás, você vai fazer o seguinte, toda vez que você tiver dificuldade em português, você vai pensar na professora Angélica. Você tem que começar a comer português logo no café da manhã. Por quê? Quem chegou no almoço, você digeriu, beleza, ótimo, já fechou aquele ciclo. Aí, se você não digeriu, você come mais um pouco no almoço, né? A pouco você digere mais um pouco no café da tarde, né? A pouco você parte para a janta, que eu tenho certeza que tem conteúdos aqui que você vai ter que fazer assim. E eu tenho certeza também que você vai conseguir ter um aproveitamento muito bom. É só você fazer aquilo que a professora Angélica vai conversar com você. Aliás, já estou conversando, né? Lógico. Olha só, sentido próprio, sentido figurado. Lembra de uma coisa, quando a gente fala de sentido próprio, sentido figurado, isso aqui é conversando sobre o cronograma, conversando sobre o conteúdo. Olha só, quando você fala em sentido próprio, sentido figurado, você tem no sentido próprio nada além da realidade do fato. Se eu falar com você que o elefante é o mamífero, eu falo com você que a professora Angélica está dando aula agora, se eu falo com você que a professora Angélica, a Angélica Vasconcelos é uma professora, não estou dizendo nenhuma informação, é formada em letras, não estou dizendo nenhuma informação, além da informação, o que? Real da situação. Isso aqui é sentido próprio, sentido denotativo, ok? Agora, quando eu estou diante do sentido figurado, olha pra cá. Quando eu estou diante do sentido figurado, eu estou diante de algo que foge do real. Algo surreal, né? Algo subjetivo. Por exemplo, esses dias eu recebi uma mensagem no meu Instagram, professora, você é uma flor. Peraí, vamos falar na realidade do fato. Tem como eu ser uma flor? Não tem. A flor é a flor, professora Angélica, professora Angélica. Só que a pessoa fez um elogio no sentido o quê? Conotativo, ou seja, no sentido figurado. Tá vendo? Ela visualizou ali o quê? O sentido figurado. Ela me comparou com uma flor, né? Ela fez até uma condição metafórica, porque ela afirmou que eu sou uma flor, né? Uma comparação em forma de uma afirmação e denotou o sentido figurado. Tá vendo? Se eu virar pra você, eu vou chorar rios de tristeza, se você não for provado. Tem como eu chorar rios de tristeza ainda? Não tem. Eu vou chorar é lá, é água mesmo. Aqui, ó. É verdade? Pois é, então. Isso é sentido figurado, ok? Foge o real. É subentendido. Combinou? Ok. Agora é o seguinte. Agora a gente tem pontuação. Pontuação é questão de prova? É. Vá para o próximo concurso público. Aproveite o tempo que você tem para poder entender o seguinte. Entender o seguinte. Presta atenção. Pontuação é questão de prova e é aquela condição do seguinte. Ou você sabe ou não tem jeito. Por quê? Existem algumas possibilidades de prova no quesito pontuação. Por exemplo. Deixa o professor Angélica falar com você. Olha só. A primeira situação é aquela, né? Eu sei todos os sinais. Eu tenho que saber todos os sinais de pontuação. Tenho que saber todas as regras. Não é novidade nenhuma para mim. Não. É mesmo. Nós temos que saber todas as regras. Todos os sinais. Porque lá na prova pode vir uma questão simplesmente pedindo a gente para pontuar corretamente. Analisar a pontuação correta. Ok. Até aí tudo bem. Agora, o negócio dificulta e por isso o quesito pontuação é extremamente importante para a prova. Por quê? Porque às vezes a banca examinadora pode virar para mim e me pedir para poder ver uma questão, uma alternativa, onde eu posso trocar um sinal de pontuação pelo outro sem que haja perda de sentido. E aí? Como é que eu vou saber? Por exemplo. Só para a gente poder contextualizar. Eu nem vou pegar a pinça. Eu não ia pegar, mas não vou não. Olha só. Só para a gente contextualizar. As vírgulas, né? Elas são usadas. Eu vou dar uma regra da vírgula. Para isolar termos explicativos, expressões explicativas, aposto. Os travessões, ou melhor, o travessão, também é usado para isolar termos explicativos, ou seja, aposto. Então, eu tenho uma regra onde vírgulas isolam aposto. E tenho a mesma regra lá no travessão, onde travessão isola, travessões isolam aposto. Quando a questão da prova me fala que eu posso trocar um sinal por outro sem que haja perda de sentido, é isso. É eu poder trocar, no caso, as vírgulas pelos travessões sem haver perda de sentido, porque eles tratam de isolar uma mesma condição. E isso é uma das regras. Nós temos, ó, outras tantas. E você só vai saber todas bonitinhas, bem explicadinhas, óbvio, quando você adquirir aí o curso, o nosso curso aí, na plataforma do Vale Brasil Concursos, ok? Então, beleza. Vamos continuar agora. Olha só. Classe de palavras. Nós temos aí dez classes. Vamos ver. Substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, conjunção e preposição. Amém, que não pediu as dez, que só pediu oito classes. Olha só, né? Ainda bem que só pediu oito. Diminuiu aí duas. Mas o que que acontece? Dessas oito que a gente tem, substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção. O que é que eu preciso estudar, professora? Todas. Fui sincera? Você precisa estudar todas. Mas tem uma situação interessantíssima aqui. Você precisa estudar todas, mas tem algumas que você tem que comer, assim, numa precisão maior, né? Você tem que ter um domínio maior delas. Por exemplo, substantivo, por exemplo, pronome, por exemplo, verbo e conjunção. Dessas oito, desculpa que travou, dessas oito classes gramaticais que você associou, que a gente teve no nosso último cronograma, né? A banca examinadora aí colocou isso. Dessas oito classes, vocês precisam ter o entendimento principalmente e brutalmente dessas quatro classes. Substantivo, pronome, conjunção e verbo. Angélica, mas por que você fala assim que eu preciso estudar todas, então? Porque você não vai pra uma prova de concurso público, ali está o seu sonho, não é verdade? Ali está a sua tão desejada condição. Você não vai pra lá meia boca, fazendo meia boca, né? Vamos dizer assim, no estudo do meia boca, né? Ah, eu estudei meia boca, né? Beleza, você não vai fazer isso. Você vai se preparar pro melhor. Então, você vai estudar tudo, mas intensificar seu estudo no substantivo, na conjunção, no pronome e no verbo. Vai cair outras classes nas outras aí? Pode cair também. Foi isso que a professora Angélica te falou que você deve estudar todas e priorizar as quatro que a professora Angélica colocou pra você. Ok? Top? Até aí tudo bem? Beleza, deu até vontade de tomar água, pena não ter trazido nada pra cá. Mas vamos lá, vamos continuar. Concordância verbal e nominal. Olha só. Toda prova de concurso público cai uma questão de concordância. Ou pelo menos, vamos falar assim, né? 90% das provas. Porque às vezes também a professora Angélica fala que toda, mas assim, né? Agora, da agora pra frente, a gente pode entender que às vezes não vai cair tanta condição assim de concordância. Mas enfim, a concordância está em tudo. Quando você conjuga um verbo no tempo certo, juntamente com outro verbo ali pra ter correlação verbal, existe concordância ali. Quando você avalia sujeito e verbo, tudo bonitinho, singular e plural, singular e plural, você tem concordância ali. Então, concordância é uma aposta frenética em toda aí qualquer prova de concurso público. Então, o que que acontece com a concordância? Olha só. A gente vai entender o seguinte, ela se subdivide, né? Verbal e nominal. Professora, qual a concordância que eu preciso priorizar? É óbvio que a concordância verbal, ela tem uma condição, assim, não vou falar maior de regras, não vou dizer isso, porque em concordância verbal e concordância nominal, nós temos praticamente a mesma quantidade de regras. Inclusive, eu fiz uma enquete outro dia, no meu Instagram, onde eu perguntei, né, se o pessoal achava que concordância concordância era o maior, é o conteúdo que tinha maior número de regras dentro da língua portuguesa? E a maioria respondeu que sim, e realmente é o conteúdo, tá? É o item que mais tem regras dentro da língua portuguesa. Nós temos aí mais de 70 regras, viu? Então, o negócio é cabuloso.com. Então, o que que acontece? Temos que estudar a concordância? Temos, lógico. A concordância nominal, ela é mais tranquila de se associar. A concordância verbal, ela tem particularidades, porque o verbo concorda com o sujeito. Ah, professora, mas a concordância nominal também tem uma porrada de regras. Tem. Mas observa só que você consegue desenvolver melhor a concordância nominal. E às vezes você trava mais a concordância verbal. Há essa possibilidade. Então, visualize concordância nominal, mas preste muito mais atenção em todas as regras que você estudar da concordância verbal também. Ouviu? Beleza? Então, não tem nem o que se comentar, né? Tá tudo certo, então. Ok. Agora a gente vai falar da regência, porque ela tá logo em seguida, né? Como a professora Angélica disse, esse conteúdo aí veio seguindo a sequência cronológica certinha. Porque tem cronograma de prova que vem uma bagunça, pra não falar outro nome, entendeu? Vem uma bagunça mesmo. Então, o que acontece? Aí tá tudo bacana. Na regência Angélica, o que é a regência? Primeira coisa, você precisa entender o que é a regência. Tem gente que sofre um tanto, fica frustrado, e fica apavorado, e não quer saber. O que acontece? Olha, quando nós falamos em regência, regência, nós falamos em regência nominal, o nome exigir um complemento nominal, com a preposição adequada ali, na introdução daquele complemento nominal. Por exemplo, tenho amor a Deus. Aí eu pergunto, amor a quem? Não é amar, não. Amor. Amor é nome. Amar é verbo. Tenho amor. Amor a quem? A Deus. Eu parei no nome, fiz uma pergunta com preposição, e a mesma aconteceu ali, logo depois dele. A mesma preposição, introduzindo ali, um complemento. Minha regência nominal, ó, top de linha. O que é a regência verbal? É quando você trabalha, aqueles verbos, transitivo e intransitivo. Transitivo direto, transitivo indireto, transitivo direto e indireto, e o verbo intransitivo. Quando você trabalha estes verbos, você trata também a regência verbal. Por quê? Porque você vai se deparar com o verbo que você vai analisar, se ele vai pedir complemento, com preposição ou sem preposição. Você vai avaliar o verbo também, vai analisar se ele precisa ou não de complemento. Às vezes, o verbo não precisou de complemento nenhum ali, depois dele, ele é um verbo intransitivo. Se ele precisou de complemento, você vai analisar o complemento ali, em relação ao verbo, fazendo aquelas perguntinhas, né? O que? Quem? A que? A quem? De que? De quem? Para você saber os objetos ali. E avaliar, enfim, essa regência do verbo com o complemento dele. Ok? Beleza. Aí, tratando essa regência, tem um pedaço da crase, né? A crase, ela é ótima, acontece também quase tudo. Pois é, a professora Angélica quer que você preste muita atenção. Isso aqui que eu estou falando, às vezes, para muitos, para muitos, 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 assim, ah, isso aí não é nada não. Ah, só está baboseando aí um pouquinho comigo. Para muitos, muitos podem pensar dessa forma. Mas, se você prestar atenção nos detalhes, em tudo que a professora Angélica falou com você, eu tenho certeza que você está prestando atenção, você vai conseguir desenvolver questões de uma forma muito melhor. É só você se entrar naquilo que a professora Angélica, de acordo com a professora Angélica, com o quê, né? A professora Angélica está falando com você. Eu tenho certeza que você vai ter um aprimoramento bacana. Agora, olha só, aí a gente vai para a crase, né? A crase é uma parte da regência visualizada separada, tem aproximadamente 19 regras, aquela mais bacaninha, né? Se voar, volto da crase, haverá ali. Se voar, volto de, não, a crase ali, né? Crase antes de palavra masculina, de jeito nenhum, não é verdade? Pois é. Então, assim, nós temos uma sequência de regras, que é muito, que são muito importantes aí também, para o nosso conhecimento, viu? Ok. E aí você fecha o ciclo com o quê? Com colocação pronominal, que com certeza você já viu lá nos pronomes, quando a professora Angélica mandou você priorizar pronomes, dentro de pronome tem essa colocação pronominal, estude próclise, mesóclise e ênclise, que lá na prova às vezes não cai com estes nomes, ah, é próclise, mesóclise e ênclise, não. Lá pede para você analisar a posição correta do pronome, se a posição do pronome ali está correta, se onde podia ser colocado a forma pronominal tal, então tem todas essas, esses tipos de questões, tipos de questão, que trata aí a colocação do pronome oblíquo, se tirar ele de depois do ver para antes do verbo, se vai fazer diferença ou se não vai fazer, então tudo isso é visto dentro da colocação pronominal. Fechou? Olha, nós tivemos vários outros conteúdos aí, matemática na última prova, atualidade, direitos humanos, lei de execução penal, misericórdia, leis complementares, lei complementar estadual, tivemos um monte de coisa, crime de tortura, aqui nós tivemos coisa demais na última prova, mas eu vou te falar uma coisa, olha só, muita gente deixa de estudar português, e é importantíssimo que a gente converse um pouquinho sobre esse conteúdo aqui, porque muita gente deixa de estudar português, porque fala assim, ah, eu já sei, você não vai cobrar muita coisa, não, ah, esse negócio de pontuação aqui, ó, e, professor, eu escuto isso a todo dia, e, professor, misericórdia, se fosse eu na prova nessa hora, eu dava um chutão na questão lá e pronto, acabou. entenda uma coisa, de uma vez por todas, português é diamante de prova de concurso público, que português vai fazer diferença na sua prova, você vai visualizar a diferença, às vezes você é bom na matemática, fera na matemática, acerta todas as questões específicas, mas chega no português, você trava, então a professora Jérica está te orientando com relação ao seu estudo, e está dizendo para você também, para atentar a ele, por quê? Porque às vezes você erra, porque você simplesmente, pessoa assim, ah, é português, eu não vou nem estudar, eu não vou nem prestar atenção, fala para mim que é mentira, eu seria hipócrita demais se eu tivesse falando, se você, se eu virasse, não, ninguém faz isso, todo mundo faz, mas a professora Angélica está dizendo para você, que você precisa prestar atenção nisso aí, viu, e não errar, praticar muitas questões, lutar mesmo, entendeu, quando vencer as dificuldades aí, então olha, já te convidei a inscrever no nosso canal, vai ter dica aqui direto de língua portuguesa, tá, para este próximo concurso, já te convidei a acessar o nosso site, viu, e adquirir o seu preparatório lá, que está tudo fresquinho, muito bacana, conteúdo de muito boa qualidade para você, e eu vou deixar minha rede social liberada, Prof, Angélica Vasconcelos, tudo junto, caso você tenha dúvida, depois dessa aula que nós tivemos aqui, e com relação também ao cupomzinho de desconto, que eu vou te oferecer, acesse lá, me chama no direct, viu, entra lá no Insta, me chame no direct lá, que nós vamos conversar direitinho, fechou, ó, beijo no seu coração, viu, e até a nossa próxima aula aqui, que pode ser de dica de conteúdo, de aula de conteúdo, que pode ser de correção de questões, viu, um negócio muito bacana para você, tá, tchau, tchau, fui, até mais, tchau, 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 tchau,